Olá pessoal, eu sou o Guilherme, desenvolvedor de jogos, sejam bem-vindos a mais vídeo e nesse vídeo eu tenho um component para ajudar vocês que estão fazendo jogos de plataforma e vocês já perceberam que a física character do Blender, ela não funciona muito bem com a plataforma, então eu estou em cima da plataforma rotacionando aqui e percebo que o personagem está ficando quietinho no lugar, ele não está fazendo nada e se a plataforma se move é ainda pior porque aqui eu não consigo fazer nada. Então, obviamente isso é muito chato, porque você vai fazer um jogo de plataforma e você quer que isso aconteça e eu fiz um pequeno script para resolver esse problema e eu vou disponibilizar de graça para vocês logo depois da vinheta desse vídeo. E bom pessoal, eu estou aqui já com esse projeto para mostrar isso para vocês, então eu tenho duas plataformas, mas vocês perceberam que esse personagem está tampado aqui, é só um spoiler, na verdade, não é um spoiler, eu estou trabalhando em um projeto novo e eu quero mostrar para vocês na hora certa, então por isso que eu não mostrei isso aqui e obviamente já que eu estou fazendo um projeto novo, naturalmente eu vou resolver vários problemas e eu vou trazer alguns vídeos para vocês aí com as resoluções desses problemas também. Inclusive, já fica aí de dica do que vai ser o próximo vídeo, o céu, eu finalmente fiz um shader, eu adaptei um shader bem bacana de céu aqui para você colocar o sol, fazer pôr do sol, é bem legal, mas eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, mas se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito para você não perder isso que vai estar no próximo vídeo. Então, sem mais é longo esse sol, deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz a plataforma aqui. Então, eu tenho dois objetos aqui de plataforma e a lógica é bem simples, eles estão do tipo estático, eu tenho o Hector ativado aqui, porque isso é o meu padrão, eu gosto de ativar o Hector e eu tenho aqui na lógica um Always que vai ligar um Motion e esse Motion ele simplesmente rotaciona e move a minha plataforma, não tem muito segredo não. E galera, o que você precisa de fazer para você conseguir resolver esse problema? Eu disponibilizei um script, eu vou deixar o link na descrição, esse script aqui, então você vai abrir e a página vai estar exatamente assim, é um script chamado Platform.py, nome sugestivo, ele serve para a plataforma e tem até uma mini descrição aqui do que ele faz. E para você usar ele no seu jogo, você vai clicar aqui em Raw, nesse link, o link está na descrição, você vai copiar isso tudo, então eu vou selecionar tudo com Ctrl A, Ctrl C, tá bom? E vai ir no seu projeto e você vai criar um novo arquivo, um novo script aqui embaixo. Então eu tenho aqui meu projeto, deixa eu minimizar aqui para vocês enxergarem, eu vou clicar nessa setinha de mais, eu não vou fazer isso porque eu já fiz, tá? Mas eu vou clicar nessa setinha de mais para criar um novo arquivo de texto, deixa eu fazer isso aqui, pronto. E você vai nomear ele de Platform.py, é importante ter .py, .py no final, senão o Blender não vai reconhecer o seu script. Então eu já tenho ele aqui e obviamente você vai colar esse script aqui dentro. Então é bem simples, está aqui meu script já colado, perceba que é um script bem simples, né? E o que você precisa de fazer? Uma vez que você colou esse script, você só vai precisar de aplicar ele nas suas plataformas, tá bom? Para você saber que aquilo é uma plataforma. Se você usa o Component Helper, que é um add-on que eu fiz, você vai ter esse layout aqui de components existentes, é só você clicar aqui em Reload e encontrar o seu Platform. Então está aqui meu plataforma e você pode adicionar. Esse Component Helper, para quem não sabe, é só você pesquisar Component no meu canal, tá? Então eu pesquisei o Component, é a primeira opção aqui que aparece, o Component Helper, e eu recomendo que todo mundo que usa o OPGE instale esse add-on, porque ele é muito, muito, muito bom, e ele vai aparecer esse layout. Se você não tem o Component Helper, você vai ter que adicionar na mão aqui e registrar. Mas enfim, eu tenho ele aqui, vou clicar em Plataforma e vou clicar em Add Selected Component. Então ele já adicionou a minha plataforma aqui em cima, e é isso pessoal, é só isso que eu preciso de fazer na minha plataforma. Eu vou clicar nessa aqui também e adicionar o meu Component, então ele vai ficar aqui em cima. E é bacana porque, aliás, deixa eu iniciar o jogo e apertar P para vocês verem isso funcionando. Então agora se eu subir em cima da plataforma, perceba que o personagem vai rotacionar com ela, olha só. Se eu chegar na borda, ele vai se mover também com a rotação da minha plataforma. E se eu chegar nessa móvel aqui, perceba que ele vai ficar quietinho aqui, bem comportadinho como qualquer pessoa normal em cima da minha plataforma. Então simplesmente fazendo isso aqui já é o suficiente para você conseguir fazer a sua lógica executar da melhor forma possível. Então olha só que massa essa mecânica funcionando. E é bacana, pessoal, porque aqui se você está fazendo um jogo top-down ou alguma coisa assim, e você não quer que o personagem rotacione, talvez a sua plataforma como essa aqui gire, você pode desativar aqui o Apply Rotation desse Component e o que você vai ver é que ele não vai rotacionar mais o personagem. Então se eu subir aqui em cima, com ele desativado, perceba que o meu personagem vai se mover. Então olha só, se eu estiver na borda da plataforma, ele se move, só que ele não está sendo rotacionado como ele estava antes. E essa aqui, obviamente, a gente não desativou, então ele está girando. Isso aqui é bem bacana, bem útil para caso você está fazendo, mais uma vez, um projeto de top-down e etc. Então isso pode fazer muita diferença na sua vida. Então aqui eu desativei desse aqui também. Ah, eu coloquei um cubinho ali em cima. Esse é um cubo Hit the Buddy, só para mostrar que a física Hit the Buddy não tem esse problema. Mas o character, eu particularmente acho ele bem mais interessante para fazer personagem, o próprio nome já sugere. Então por isso que eu gosto de usar ele. Enfim, então esse script é bem simples e isso resolve o seu problema de plataforma. Então não tem segredo não, não tem mais o que fazer, nenhuma configuração mágica especial. É só botar o script no projeto, adicionar o Component na plataforma e resolver o seu problema. Pessoal, uma coisa antes da gente encerrar esse vídeo que eu esqueci de falar. No vídeo do Ragdoll, que é esse aqui, que eu mostro obviamente como é que você faz a física em Ragdoll. Eu esqueci de mostrar uma coisa que era bem importante aqui. Que é basicamente o seguinte, quando você adiciona um Ragdoll no personagem, você precisa, vou selecionar qualquer objeto aqui só para mostrar para vocês. Você precisa selecionar a cápsula do objeto. E aqui na física, em Collision Group, você precisa de fazer esse layout aqui. Você precisa de selecionar esse segundo grupo aqui. E aqui na máscara, você precisa de desselecionar esse segundo grupo aqui também. Isso é importante porque se você não fizer isso, o seu Ragdoll vai colidir com o seu personagem e aí os dois vão sair voando. Muita gente me colocou isso nos comentários e é bem simples de fazer essa aqui a resolução. Eu provavelmente vou adaptar o script lá do Ragdoll para ele já fazer isso com o seu personagem, por padrão. Mas por enquanto, enquanto eu não faço isso, fica sabendo que você precisa de fazer isso aqui dentro da cápsula de colisão do seu personagem, beleza? Então desativou isso aqui e ativou o Collision Group normal, tá? Eu vou voltar aqui para o que estava antes, porque obviamente isso aqui é um objeto qualquer, não é a cápsula do meu Ragdoll. Então pessoal, bem simples, a gente já conseguiu resolver esse problema aí. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder e já dando o spoiler aqui, deixa eu aproveitar esse momento final para dar esse spoiler do que tem aqui para o próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz um céu como esse aqui e é literalmente com um clique também, bem simples. Ele vai se adaptar, vai ter uma atmosfera ali no final, algumas configurações para você ajustar e o céu, o sol ali, ele também se adapta com a posição. Então vocês viram mais no início do vídeo que ele estava em cima, agora eu coloquei ali no cantinho e vou pausar o vídeo e vou colocar ele lá no finalzinho. Se eu consigo pausar o vídeo aqui, deixa eu... E beleza, pausei aqui, voltei com ele e olha só que bacana, ele tem um pôr do sol, dá para ajustar e deixar bem mais interessante. Eu estou pausando o vídeo, obviamente você tem que ajustar a iluminação, porque senão não vai ficar nada parecido com nada. Eu estou pausando o vídeo para fazer isso tudo exatamente para não dar spoiler desse projeto aqui, beleza? Então galera, é basicamente isso, se você ainda não se inscreveu mais uma vez, se inscreve. Se você tiver absolutamente qualquer dúvida ou qualquer sugestão sobre dicas, sobre coisas que a gente pode fazer de interessante aqui dentro do canal, deixa nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho